Hoje, meus amigos, vou dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade para o meu amigo Boto em fazer o teste dos caçadores de lenda. Sentido! Descansa! Cinco flexão. Cinco flexão no chão. Aqui tem cocô de vaca. Vai! Um, dois, três, quatro, 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 três, dois, um, foi! Isso já é para começar o vídeo daquele jeito. Fala, galera! Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um teste caçador de lendas. Boto, essa está aqui. São poucos caçadores de lendas que impunham uma Airsoft, viu? E é o seguinte, galera. Hoje, mano, eu vim aqui para a Balneário Camboriú. Eu vim aqui passear, fazer umas férias, tirar umas férias. Só que eu não esqueci do Boto. Eu lembro que o Boto foi lá em casa. Mano, ele queria uma oportunidade para entrar no meu grupo dos caçadores de lendas. Então, eu dei a oportunidade e, infelizmente, ele não passou no teste. Não passou, né, mano? É, não passei. Fui mal nas perguntas, na verdade, né? Mas você ainda quer ser um caçador de lendas? Claro, mano. Por que você quer ser um caçador de lendas? Mano, porque eu sou família. Primeiro lugar, família. E, mano, é o seguinte, né? Eu nasci para isso, Renato. Será, mano? Ah, você é louco. Claro que nasci. Por que você nasceu para isso? Ah, mano, os caras aqui no bairro já é de Dead Rock, só para começar. Entendeu. Agora, depois que eu vou para a tua casa, que eu dei uma afinada, vocês viram aí, ó. Estava usando até colete agora. Me chamam de Blade. Então, mano, eu tenho que estar no caçador, velho. Não é por causa do salário, não, mano? Não, o salário é dinheiro, não foi a minha cabeça. Certeza? Certeza. Olha o carro que eu ando, chevete, mano. Mano, eu curto o Boto. Ele é um cara, mano, que, tipo assim, tem várias pessoas que querem oportunidade para entrar no grupo. Só que o Boto é o cara que, tipo assim, mais tenta, tá ligado? O Bruno é a prova. O Bruno é a prova. Ele é guerreiro. Ele quer entrar de qualquer jeito, ele dá o sangue. Ele com essa carcaça aqui não é fácil, mano? Mano, verdade. É 140 quilos. Eu nascido desse tamanho. Sério? Eu nascido desse tamanho. Ô, Boto, então é o seguinte. Eu vou fazer, então, a segunda prova, o segundo teste, porque vocês, inscritos, pediram muito, mano. Teve muito comentário, muito like. Então, mano, já deixa o like aí se vocês estão curtindo. Eu dar a segunda oportunidade para o Boto. Só que é o seguinte, né? Olha o lugar que o cara me trouxe. Tem o negócio da respiração. Olha o tubo. Mano, galera, eu trouxe... A gente tá aqui na Speedway, no campo de Paintball, que, mano, fica muito alto. Aqui é um campo profissional de Paintball. É um campo tático, tá ligado? Eu trouxe ele no lugar certo. E aqui, Boto, você vai ter que... Mano, você vai ter que me impressionar, tá ligado? Vou ter que dar alma, né, mano? Seguinte, como vai funcionar? São várias etapas de teste. Se você passar no teste de hoje, é só o início, tá bom? Sim. Vou começar com cinco perguntas dos caçadores de lenda. E depois, uma prova tática muito foda. Uma prova que poucos conseguem passar. Inclusive, até eu sofro, tá ligado? Mas vai ter que passar. Você estudou, Boto? Cara, eu estudei dentro do contexto ali, né? Alguma coisa assim, a gente já... É que eu... Eu falei pra você, velho. Eu gosto do blog, o negócio é carro. Mas eu quero participar do caçador. Só que eu não sabia que tinha que ir. As perguntas, entendeu? As perguntas é complicado. Mas você estudou. Estudei. Alguma coisa, estudei, né? Falar que não. Eu estudei, mano. Vamos ver o que vai dar aí hoje. Eu já tô suando parado. Então vamos lá, mano. Os que são os amigos do Boto. Vocês... Ele merece essa oportunidade, mano? Cara, merece, cara. Merece. Ele tá... Cara, não vejo a hora de passar logo que eu fiquei enchendo saca a semana inteira, velho. Quando a gente voltou de Londrina, se matriculou na academia de CrossFit. Ele se matriculou? No primeiro dia, ele faltou. Mas depois eu fui? Foi. Uma vez só. No segundo dia, ele foi. A gente foi tudo junto lá pra dar aquela motivada. Aham. Aí no terceiro dia, ninguém me respondeu. Ah, entendi. Legal. Ah, entendeu. Choveu. Então vamos lá, mano. Vou começar agora com seis perguntas. Antes era cinco. Agora vai piorando. Aham. Qual foi a primeira lenda que você assistiu no meu canal? Ó, boa. Lenda boa. Boa. Pergunta boa. Vai. Ah, que eu assisti? Corpo seco. Corpo seco. Corpo seco. Como se baseava o corpo seco? Cara, o corpo seco, ele ficava no mato à espreita. Aham. Tá ligado? O que é que eu falo? Como é que é o corpo seco? Aham. Mas não apareceu? Como é que eu vou falar? Viu? Você foi de dia, mano. Viu? Como é que eu vou falar? Aí. Não, mano. Eu gostei da cor com seco. E eu? É. Por exemplo, aqui em cima das árvores, viado. Mas não apareceu. Apareceu? Quando? Qual episódio? No primeiro ele apareceu. Márias pessoas viram o bagulho e marcaram a foto lá. E era seca mesmo? Era. Era uma criatura estranha. É. Ela é feia, mano. Ela é toda seca. Isso. Tá ligado? Ela fica nas árvores, mano. Ava. Ela fica nas árvores, não fica não? Fica. E ela tem uma lenda. Posso falar a lenda dela? Aham. Que ela faz a pessoa se perder na floresta e andar em círculo, mano. Não, não é assim não, viado. É verdade. Não, não é assim não. Não, não. Eu acho que o daqui é diferente do de lá. O seco daqui é um pouquinho mais molhado. Então vamos lá. Vamos para a segunda pergunta. Esse ele mais ou menos me convenceu. Olha esse seu corpo seco. Qual lenda você tem mais medo, assim, no meu canal? Vale satânico, mano. Você tem vontade nele? Eu tenho, mas ali o cara tem que estar preparado. Não, vale satânico. Que é o nível máximo. Caramba, pra mim é um hard ali, né, mano? Até quando vocês correram, né? Porque eu estou lá para fazer as diferenças. Eu vou chegar nele, mano. Aham. Se der, né? Mas quando a casa pipoca ali é embaçado. Mas eu estou me preparando, mano. É, beleza. Acertei duas, já. Qual a lenda completa do Poço que Grita? Mano, são duas, né? Do Poço que Grita são duas, né? Não, uma lenda só, Poço que Grita. Não, o Poço grita. Não, mas qual que é a lenda? A lenda é que morreu lá a escrava, né? Quê? Vai, continua. É empregado ou escrava? Não lembro direito. E foi jogado lá dentro. Não é essa, não? Não é essa, viado? Você está envergonhando a nossa equipe, cara, de tudo essa... Qual o que é? Não, do Poço, não é aquela que tinha... Que coisa estava lá dentro do Poço? Quem? A criança, a escrava. Que criança escrava, velho? Não, não era uma criança? Era uma criança? Não, mas ela era escrava, velho. Não era, viado? Não era. Mano, a lenda do Poço que Grita é... Mas eu achei que era uma criança escrava, porque aquilo ali do Poço é antigo. Não, mano. Nossa, viado. Nem existe essa lenda no meu canal. Então já vamos criar. Já vamos criar. Mano, a lenda do Poço que Grita é um pai, uma mãe e um filho. O filho é desobediente. Caiu no Poço? Não. Desculpa, desculpa. O pai, o filho aprontava muito. O pai pra punir o filho, pra trocar o filho no Poço e o menino morreu. Então, pegou uma lei. Você falou de escrava, viado. Ah, não, mas é porque eles eram. Eles eram meio negão, que nem eu. Eu acho que não, velho. É verdade, mano. Tá, quatro. O que você acha que deveria melhorar nos caçadores de lenda? Posso falar bem a verdade? Tá precisando de uma pessoa forte lá, pra quando o bicho pegar, não correr. Cara forte. Olho verde. Tá? E eu acho que é isso. Deve ficar padrão, mano. Deve ficar padrão. Não, só que é o seguinte... É, pergunta pessoal. Eu posso dizer um negócio pra ti, Renato? Uma coisa que eu tenho ideia e uma curiosidade. Tipo, vocês são de Londrina, certo? Aham. Só que você tem 20 milhões, velho. É muita gente, tá ligado? Certo. Podia me dar um pouco. Não, mas assim, ó. E daí? São 20 milhões. Por que vocês não podiam fazer uma lenda em cada estado e procurar? Eu acho bacana. Isso faltaria, tá ligado? Legal, gostei, gostei, gostei. É um dos planos pra 2021 agora. É onde eu vou aumentar a minha equipe caçador. Pra quem não sabe, galera, ano que vem, provavelmente vai ter uma extensão... Mano, nem poderia estar falando isso no canal, mas olha que ele falou isso. Ano que vem vai ter uma extensão do canal Caçador de Lenda. Vai ter um canal à parte, só pra isso, onde eu vou criar novamente um grupo elite. Vai ter nós que é os veteranos, mas vai ter um grupo elite à parte. Inclusive o Brunão quer se candidatar ano que vem, mas não é assim. Ele tem teste, você, o Estil, tá convocado também. Já tem pessoas de todo o Brasil se convocando pra entrar no grupo, mas só vai ser tipo um grupo por seis pessoas. Vai ter uma prova? Vai ter prova? Várias provas, vai ser um ano de prova. Caralho, né? Um ano. Vai ser uma casa só pra isso. Legal. Então, ano que vem vai ter uma extensão do caçador, onde essas pessoas do grupo vão ter que viajar o Brasil comigo, atrás de novas lendas e vai ser só de lenda, tá ligado? Então, mano, aguarde que ano que vem tem muita novidade de caçador. Olha lá a lenda deles, cabulosa. Tem muita. Irar o cu. Ih, mano, aquele peixe é bandidinho. Vamos lá, sim. Eu tô pegando as perguntas igual eu fui pro Boquinha, mano. Onde tem uma caverna... Ele falou por tabela, né, Renato? Eu quero saber o nome dessa lenda. Onde tem uma caverna, é fundo e há uma grande recompensa no fundo dela. A gruta. Que gruta, viado? Não tem gruta no meu canal. Qual a lenda aqui? Há uma caverna, é fundo e há uma recompensa no fundo dela. Ele sabe, senhor? Eu sei, cara. Então fala. Então fala. Tem um trilho de trem? Não. Não tem? Não. Cara, eu juro que eu vi esse vídeo, cara. É, do túnel, eu também vi esse do túnel. Eu vi, eu vi esse vídeo. Não, desiste, posso falar? Caverna da Mãe do Ouro. Ah, tava aqui, ó. Ó. Tava, aham. Tava, aham. O que é, o que é? A última pergunta, galera, pra ele ir pra passo teórica. Um homem rico, de bolso, porém pobre de coração, morreu com a maldição e até hoje vive em uma mansão. Coronel. Puta, que pariu! Caralho! É, mano. Porra. Você viu? Gostei, gostei. Ó. Eu cantei pra ele. Que arrepio. Mano, vamos lá então, mano. Eu acho, ele não passou nas provas que ele monta ainda. Errou várias. Ele não estudou. Mas, beleza, a teórica é só pra ele ter uma base. É... Agora, a prova tática vai falar tudo se você vai pra um próximo nível ou não. A prova tática é onde a gente precisa mesmo. A gente, a gente já tem inteligência no caçador, né, mano? Agora não é preciso de braços fortes. Você vai provar agora nesse grande campo. Se você tá apto ou não pra entrar no caçador. Brunão, pedi pro Bruno fazer um campo como se fosse pra mim. Tá foda? Tá foda? Mano, tá um circuito nível caçador de nele. Então, se você conseguir fazer esse circuito, você tá apto. A gente já passou o circuito pra você. Então, Boto, vamos começar? Bora. Mano, amigos, vamos ficar um pouco pra trás, que agora é com o Boto. E, mano, você é doido. Vamos? Vamos, Dani. Bora. Preparado? A pistola tá aqui. É um circuito muito grande. 3, 2, 1... Vai! Calimentando, mano. Gatilou, gatilou. Vai! Merda. Vai, Boto! Vai, Boto! Vai, Boto! Corre, Boto! Mano, essa parte da subida é a mais difícil, mano. Vai, Boto! Sobe, Pim! Sobe! Boa, tá muito devagar, mas isso, mano. Isso, 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 isso. Passa por dentro. Vai, Boto! Pega a metralhadora, Boto! É metralhadora! Bora, Boto! Bora, bora! Boa! Ele é bom, mano. Vai, Boto! Vai, Boto! Vai, Boto! Mano, agora ele vai passar pela... Ele vai passar agora pela madeira. Ele vai ter que pular ali, Boto. Sobe! Quebrou o circuito! Quebrou o circuito! Não, vou te pular! Não, o circuito tem que pular! Tá, porra! Vai, Boto! Vai! Ele quebrou o circuito, Boto! Desce, Boto! Rápido! Salve o refém! Salve o refém! Mano, agora ele tem que salvar o refém, mano. Vem, Leo, desgraçado! Vai, Leo! É o Leo, mano. Até lá embaixo, até lá embaixo! Até lá embaixo! Cuidado com o refém! Cuidado! Matou o refém agora! Pega a metralhadora! Vai, 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 vai! Mano, até eu tô caindo aqui! Nossa, o circuitão! Mano, a mira dele é incrível, mano! A mira dele é muito boa, mano! Boa, pequenininha! Acertou já! Acertou, vai! Corra até lá em cima e pega a bandeira! Vamos, vamos! A bandeira agora! A bandeira, Boto! Caralho! Vai, Boto! Tudo bem? Vai, Boto! Vai, Boto! Não desiste, mano! Caçador de lenda é isso, mano! Caçador de lenda é isso! Vai, mano! Vai, mano! Vai, mano! Mano, dois minutos já, velho! A bandeira, mano! Empunha a bandeira! Caçador de lenda, vai! É, vai, mano! Nossa, você tá corretando... Vai, Boto! Ah, parou! Aê! Dois minutos e vinte e cinco! Mano! Caraca! O que eu posso falar? O que você tá indo aí? O que você tá... Mano, ele cansou, hein, velho! Ó, foi bem! Fala, 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 vai! Não consigo! Fala! Não consigo, hein! Fala alguma coisa! Alguma coisa! Você quer entrar pro quadro? Quero! Quero! Vou cair na merda da vaca! Você quer na merda da vaca? Vamos descer lá embaixo? Mano, pensa numa pista lisa, galera! Lisa, 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 lisa! Eu vou falar alguns pontos que eu gostei! Eu achei, assim, a... Ele tá meio sem fôlego, tá ligado? Então, assim, ele não tem muita agilidade, tá ligado? É um cara que... Ele é um pouco mais travadão e tal, mas ele é um tank de guerra, mano! Sabe o tank de guerra? O tank de guerra é poderoso! Mas vai devagar! Vem, Boto! Tô te esquecendo ainda! Vem, pode vir! Vem logo, Fih! Você é caçador, vamos! Vamos, Fih! Sabe que depois que eu peguei embalo aqui já era? Vamos, Boto! Vamos, Boto! Vamos! Vamos, Boto! Bora! Bora! Não sei, galera! Sei, ó! Eu quero que vocês comentem aí! Porque é foda eu falar um bagulho, tá ligado? Tipo assim, eu gostei! Mas vocês têm que falar, mano! Será que ele passa pela próxima prova ou não? Vai ter uma prova no circuito muito mais difícil! Esse aqui já foi um circuito level 2! Mas eu queria fazer um circuito 3.0 com ele! Mas o que eu achei, mano? Eu achei que foi devagar! Mas é um tank de guerra! É devagar, mas é forte! E, mano, ele tá até agora morrendo, mano! Olha, no caçador! Quando for assim, e aí? Mano, o caçador foi muito longe! E aí? Vai, Boto! Quer descansar antes de começar a falar alguma coisa? Morro, hein, mano! E aí? Mas se você passar... Eu não sei se você passou pra próxima etapa! Mas a terceira etapa é mais difícil, meu nego! Mas na mira eu fui muito bem, eu sabia, né? Não, você foi bem! Você melhorou! Ele treinou, mano! Ele treinou, ele fez um... Pô, ele foi um bom de mira, mano! Cara, acho que no período de Londrina pra cá, a gente fez uns 4 testes! 4 testes? Com ele aqui de snipe, pistola... É, esse teste foi meu metralhador! Eu pedi pro tio só fazer metralhador! Mas se ele passar pra próxima etapa, vai ter que ter sniper! Vai ter outros bagulhos de agachamento, lama! Tem que fazer um negócio louco! Porque assim, a estrutura dele ainda é... Eu sou teu amigo! Eu acho que a estrutura ainda dá um... É que nem o tio, vai mandar o cara fazer um snipe com aquele zóio ali! Mas não é a toa que eu sou um sniper, né, velho? Mano, dei minha alma, viado! Mano, o que você achou, Bruno? Mano, eu acho que ele foi bem, ele foi esforçado acima de tudo, tá ligado? É um tanque de guerra! É um tanque de guerra! É tipo um camaro dos caçadores! É devagar, mas... É devagar, mas vai, tá ligado? A mira dele é muito boa! Melhorou! Não era boa! É, não era boa! Mas tá no caminho, mano! Você acha que merece passar pra terceira etapa, humildemente? Cara, eu acho que eu merecia fazer o terceiro teste! Será, mano? Eu tô evoluindo, né? Esse aqui é um teste pra você entrar pros selecionados do grupo! Sim! Pra aí sim você começar a fazer as aulas! Ah, eu acho que eu mereço, mano! Tá ligado? Será, mano? Eu tô testando meu limite, né, mano? Tipo, pra mim é tudo novo isso aí, tá ligado? Mano, galera, ó, seguinte... O Lucas, editor, coloca o replay aí! Vocês se voem aí, rapaziada? Mano, ó, é o seguinte... Vamos conversar a série agora! Viu com a caatinga agora, meu Deus! Mano! Nossa senhora! Nossa, agora virou com a caatinga! Mano, se ele passar pra terceira fase, vocês vão comentar! Eu não vou escolher isso não, mano! Tipo, vai ser um dos poucos membros que vocês vão escolher! Ele merece ou não merece passar pra terceira fase? Então comenta, já deixa o like! Botos, se você passar pra terceira fase... Tem mais um teste, não é isso? É um teste bem pior! Eu acho que vai ser mais dois testes, na verdade! Mas, ó, não é conversa! Aí você tem a oportunidade de entrar pra casa dos caçadores! Certo! Que é a extensão! Posso lá com os carros? Pode! Família, é o seguinte... Minha vida agora e minha alma tá na mão de vocês, tá ligado? Mano, se vão entrar pros caçadores, eu não sei! E dependo de vocês! Então pelo menos me dá mais uma chance pra fazer mais um teste aí! Que eu vou agradecer pra caramba! Porque é o caçador de lenda, é! Mas tá fazendo bem pra minha saúde! Porque eu mudei muito o hábito, tá ligado? Pra tá fazendo o teste aqui, entendeu? Então é isso aí, cara! Não, e sem falar que a casa caçador... Que vai acontecer ano que vem, é obrigatório todo dia treinar, mano! É obrigatório! Treino de segunda a sexta! Inclusive, mano, vai ser porra... Eu treino todo dia! O Bruno tá ganhando! Eu treino todo dia, mano! Então, mano... Tá pronto? Você estaria pronto! Porque não é só entrar pra casa e acabou! Ainda vai ter um teste de um ano! Sim! Tá ligado? Não, eu quero tá lá! Dependo deles aí! Galera, deixa muito comentário aí, né? E aí, no final da casa, ganha um camarão, né, mano? Camarão, eu vou fazer um sorteio pra vocês daí! Aí ele apelou! Falei! O que eu falei tá assinado já! Então é isso, galera! Vocês vão agora decidir se ele entra... Eu gostei, tá ligado? Mas eu não posso ser injusto também com outras pessoas dele! Não vai ser o único a fazer teste! Os outros, eu vou ser rígido! Mas o teste dele aqui foi o melhor que na Londrina, né? Não, ele melhorou demais! Pra mim, o primeiro teste ele reprovou! Ele foi pro segundo por causa do público! O público gostou, irmão! O Brasil gostou, você tá dentro! O Brasil gostar nesse... Então é isso, galera! Vou deixando esse vídeo pra aqui, mano! Se você gostou, mano, vai deixando o like! Valeu, voltão! Cheiroso pra caramba! Não, não é tudo, fedendo! Não, mas tu pisou no cocô da época! É nóis, entendeu? E... Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto